A novidade é o Istafan. Pela primeira vez no Brasil, o evento escolheu Goiânia para levar esta diversão aos amantes da fotografia e das mídias sociais. São nove cenários diferentes que fazem a galera viajar no tempo, com temas que vão desde a unicórnios até picolés gigantes, nos faz sentir entre as nuvens. A gente começa a viver um mundo mágico, um mundo da fantasia, e aí os espaços parece que proporcionam como se você estivesse entrando num sonho, num conto de fadas. Vou mostrar pra você a cabine mais procurada que é essa aqui, ó, gente. E ó por quê. Todo mundo que vem aqui entra dentro desse potinho, que é uma panelinha que simula uma ração. A Branca. Ela tá achando realmente que tem uma comidinha aqui. Vou falar aqui com a dona da Branca. A Branca e o... A Lua. A Branca e a Lua. Gente, olha isso. Já estão íntimos aqui. Aqui entra todo mundo. Entram nossos amigos pets, entram as pessoas, né, crianças, adultos, idosos. Conta pra gente por que essas fofuras estão tão tranquilas aqui, parece que estão em casa. É, porque elas já vieram aqui outras vezes. Então, elas já estão bem ambientadas, já. E qual a importância de eventos como esse aqui em Goiânia? É a primeira vez, né, que oferecem. E primeira vez no país também, gente. E Goiânia foi a Felizada. Sim, é muito importante pra gente poder fazer a socialização dos cachorros, né, e também pra gente ter um lugar pra trazê-los, né. Eu acho super importante, porque hoje em dia eles são parte da família, né. Então, um lugar onde a gente pode vir e trazê-los é ótimo. Gente, olha, eu tô super animada aqui com a Branca. Será que se eu entrar aqui com a Branca vai acontecer alguma coisa? Não, ela é muito tranquila. Deixa eu tentar aqui, Branca. Pode entrar assim mesmo? Peraí, vamos lá. Branca. 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 Vem aqui, meu amor. Vem aqui, vem. Gente, a Branca praticamente quis falar no microfone, quase arrancou a gorinha. Gente, olha só que delícia, que oportunidade maravilhosa de sair com os nossos amiguinhos, pra quem tem animal em casa, sabe, o tanto que é gostoso, né, e fazer eles se sentirem tão bem. A Branca, que já é uma estrela, né, Branca? E a Lua também, que é um pouco mais tímida, mas tá aqui, ó, só de olho. Pra você que ainda não conferiu um evento 100% instagramável, uma ótima notícia. O Instafan fica na capital até o dia 23 de junho e é totalmente de graça.